Olha, novo carro Sessão de velocidade Fala pessoal, beleza? Bom, estou de volta E estou de volta pra vocês, né? De volta, né? Finalmente, Turbo Desmalt Bom, faz um tempinho já, né? Que eu fiz meu primeiro vídeo, né? Esse é meu segundo Pois eu estava fazendo muitos vídeos, né? De Five Nights at Freddy's, né? Da trilogia E o que era pra ser só Five Nights at Freddy's Só três? Agora o Scott Couto está fazendo Bom, não importa Chega de Five Nights at Freddy's agora É Turbo Desmalt É Turbo Desmalt Bom, como vocês puderam ver agora, né? Atualização O meu veículo Eu não consegui ver de jeito que era Vocês conseguiram? Eu consegui Vamos ver se vocês conseguem adivinhar Bom Vamos hoje, então, com algumas fases Que eu me inscrevi Na oficina, né? Do jogo Na Steam Vamos começar A Kinetic Tragedy The Blender Hum, parece interessante Esse é o carinha É o capacete De De moto É, tem a ver Só que não combina nada com a cor Vamos lá, então E Foi E Yey E Tô bem Caraca, deu um saltão agora Ok Que estranho Vamos ver Vou deitar com uma mini rampa E Foi Vai 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 Não Ai, caramba Meu, pra onde eu fui Velho Ah, minha cabeça Meu capacete Meu capacete do Brasil, né? Verde e amarelo Meu Vamos lá Não, não, não Oh, caraca Uou Olha, olha, olha Caraca Me despedacei todo Ih, morri Caraca, eu bati na pa... Caraca As palmeiras Agora Balançaram legal Olha Ok Vamos escolher outra, né? Hum Que tal Bridge out Uou Caramba Vamos ver Vamos tentar com a shuriken Vamos lá Ih Só metade Vamos lá Aí Não, 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 não Caraca Não, 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 não pude escapar mesmo Eita, tô dando lag aqui Lag, lag Desmalte complete Ok Vamos então tentar com o outro veículo, né? Da penúltima atualização O Green Vagoon Ó Vamos lá Só metade Vamos ver se aí consegue Meu, ele é muito grande Não Puta Que pariu Ok Tem, tá ali Vamos tentar de novo Mais rápido Mais rápido Consegui, consegui Tá inteiro Vamos lá Ih Puta merda Caraca Olha Meu Meu vagão Yey Ok Vamos lá Próxima Ahn Grr 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 Papapapa 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 Eu não sei por que eles caíram lá daqui Mas beleza Caraca Quanto ônibus Vamos tentar com a moto Vamos tentar com a moto né Porque é mais rápido Vamos lá Três Vai Passa Passa Puta que Pariu Ó a moto Meu, meu braço tem que ter da moto Quê Meus ombros não param Meu, meu computador tá dando lag Caramba Reseta Caraca velho Será que eu consigo passar? Tem uma rampa Será que eu consigo... Vou tentar Vai Vai Glosidade máxima Isso Será que eu consigo passar? Ei Passa Consegui Caraca velho Eu não acredito Consegui Putação máxima Yeah Meu Caraca Vamos ver Acelera, acelera Peraí Peraí O que aconteceu com a minha moto? Minha moto Vou mais que eu Então já foi Nossa Já caiu Caraca Consegui E Pau Splat Ok Próxima Holy Peace Vixe Caraca Meu Deus Vou esperar esses carros Encher aí todo o caminho Caraca velho Quantos carros Eu acho que é só isso É Esse é o máximo Vamos ver se eu consigo com a moto Vamos lá Velocidade máxima I Hélice de energia eólica Filho do Maputo Oh caramba o caminhão Droga A pá do negócio da energia eólica Bateu em mim Agora não vai Isso Fica parada Não 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 E Peraí E aí Tô salvo Mas meu carro Minha moto não Tá lá em cima Peraí Ah não Peraí Caraca Passou Meu Deus do céu Crianças não tentem ser em casa Muito mesmo na rua Hã Eita Eu fui na Mesmo sem querer Mas foi na música que eu quero Pá Pá Tum 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 Vamos tentar com o vagão Tive uma ideia Deitado Vamos trocar de cara Ou forte Vamos ver Vixe Peraí Amigo Não é uma boa ideia Deixa eu colocar um turbo Vai Não Turbo Colocar uns Três 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 mais dois Cinco É Amigo Não é uma boa ideia Sabe Você vai Tipo Você vai Spotify Ok A puta Que pariu Caraca Meu vagão Beleza Vamos pra uma outra Pulo impossível Caraca Que louco Impossível Nada é impossível Comigo aqui Mister Senhor de esmalte Vamos nessa Caraca Não Não vou conseguir Vou sim Vamos Spotify Isso sim É Foi o que eu disse Vamos Spotify Legal Ai ai Tá bom Chega Vamos quitar com o vagão E foi Velocidade máxima Vamos lá E Tô vivo Peraí Tem mais Lá embaixo Meu Será que eu vou atingir Aqui os dois Não 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 Uh Por pouco E aí Tô vivo Ainda Vamos escolher uma outra Né Magiplier Corra pra glória O que eu faço É só subir Nossa que sem graça Mas vamos ver assim Vai E quem Não sei o que vai acontecer Mas não vai ser nada legal Ah What the hell happened Por essa eu não esperava Yey Meu Deus do céu Caraca Vou tentar com o vagão Vamos lá E foi Cara Como é que Ih Caramba Jogou pra trás Agora Meu Tem alguma coisa aí Não é possível Ali atrás Espera aí Vou resetar Vou ver ali pelo mapa Tem alguma coisa aqui atrás Em cima Aqui Não é possível Não tem nada Em cima Escondido Aqui Meu Como é que aconteceu Vamos ver daqui Vamos lá Vou ficar aqui E Caraca Meu computador Fiz lag Legal agora Onde meu carro foi Caraca Tava Aquilo era meu carro Ah Caiu E eu também Meu Deus do céu Vamos com outra Mega Stunt Loop Vixe Caraca O que eu tenho que fazer Acho Se é loop Acho que Com uma Com uma moto Vamos lá Peraí O que houve Eu explodi O que houve Era pra eu ir pulando Lá pra frente Não ir pra trás Peraí Aí Acho que eu fui E Ah Fui muito rápido Merda Vamos um pouquinho Mais devagar Então Aí Bem metade É É 110 Ah Qual é Mais Mais lento Que isso Então aqui E Aí Agora foi E Não Ah Eu sou O que houve Ah Agora foi muito rápido Ah Deixa pra lá É muito difícil Essa Vamos escolher uma outra Shuriken Shuriken Instants É Só pode ser Pela shuriken Vou devagarzinho Meu Tenho medo de cair Vamos lá Olha que equilíbrio Perfeito Carro de coiça Corre Caraca Consegui Outro Peraí O que que tá acontecendo O carro Ah Não conseguiu Olha Uma bomba gigante Corre Querê Vai de moto Puta merda Do caralho Meu Eu explodi O que é aquilo Caraca Pra onde eu fui Aqui É meu capacete Peraí Por lá embaixo Caraca Eu ainda tô caindo Pra onde eu fui Aqui Oxe Vamos ver O que aconteceu Vai Ah Explodi Mas meu capacete foi Ali Ah Eu tava andando Ok Bom pessoal Agora Não Agora vamos Nas fases Normais Certo Vamos lá Senhores E senhores O carro De corrida Squiller É do Ayrton Senna É do Brasil Vamos lá Ah Tem uma nova Câmara Que eu esqueci Só funciona Com essas fases Cinemática Vamos lá Meu Olha a velocidade Meu Deus Caraca E Boom Onde eu fui Puta Que pa Olha Olha E ainda Perdi a perna God damn Motherfucker Ok Ok Vamos lá Pra essa aqui Fastlane A última Pra ser corrida Vamos lá Não Não Câmera Do personagem Olha o som No carro Da Fórmula O Sai da frente E Caralho Minha perna já era Caralho Olha meu carro Seus filhos Ai Caralho Meu carro E o Não 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 Minha perna Meu braço Não sei Acabou Acabou Vamos de novo Vai Vai Rápido E Vamos lá E o Eu tô preso Minha ca Meu tudo Puta Que Pariu Peraí Uh Quase É Já era Vamos Vamos de novo Vamos lá Segura E Puff Não Não me atropela Por favor Não me atropela Caralho Foi limpo Não me atropela Não 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 Ai Ok Tá bom Chega Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Certo? Tubo de esmalte Parte 2 Com Shuriken Yamoto O vagão fantasma Skriller O carro de fórmula 1 Do brasil Bom Não esqueça de deixar o seu joinha Comente se vocês gostaram Né O vídeo de hoje Compartilhe com seus amigos No facebook Nas redes sociais Se inscreva no canal E Curtem o canal A página do canal No facebook Então vejo no próximo Tudo de esmalte Galera Até mais E Fui Tchau 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 Tchau